A gente abre a edição de hoje falando de uma mega operação realizada pela Polícia Civil no Oeste Paulista. Durante todo o dia, mais de 40 pessoas foram presas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. A mega operação foi concentrada em Presidente Epitácio, cidade onde foram cumpridos 33 dos 52 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Em seguida, 320 policiais fortemente armados, grupo de operações especiais e até o helicóptero pelicano da Polícia Civil reforçaram o efetivo. A operação, intitulada Damocles, é resultado de sete meses de investigações contra o tráfico de drogas. Segundo a polícia, tudo começou com a apreensão de um aparelho celular. Uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. A partir dali nós conseguimos as informações e aprofundamos com a quebra de sigilo, com autorizações judiciais, com o apoio do Ministério Público. E dali para frente nós passamos a constatar que essas pessoas estavam tendo um vínculo dentro da Associação para o Tráfico com detentos ligados a facções criminosas. Numa das conversas interceptadas pela polícia, um dos chefões da facção que comanda o tráfico de dentro do presídio chegou a falar que o valor de drogas que circulava só aqui dentro de Presidente Epitácio era de 50 mil reais. De acordo com o delegado, aqui fora os suspeitos levavam uma vida de ostentação. As drogas eram vendidas em festas na cidade. Pessoas bem relacionadas na sociedade, em baladas, isso é um atrativo a mais para o comércio de drogas, principalmente a cocaína. Mas algumas dessas pessoas, sendo egressas do sistema, mostram que o trabalho tem que ser ininterrupto. No total, a polícia cumpriu 45 mandados de prisão. E durante as buscas, mais 5 pessoas foram presas em flagrante. Houve prisões também em outros 4 municípios do Oeste Paulista e 2 em Mato Grosso do Sul. Todos permanecem detidos temporariamente, acusados de tráfico e associação ao tráfico de drogas. O próximo passo agora é analisar todo esse material apreendido dentro do procedimento que está em curso. São 30 dias de prisão temporária, podendo ser prorrogado por mais 30. Ao final, nós pedimos a prisão preventiva de todos. E entre os presos nessa operação estão 5 mulheres. Elas foram levadas para a penitenciária de Tupi Paulista e os homens para o CDP de Caiuá.